Bom dia, gente! Nesse sábado de manhã, acordei pelas 8 da manhã e já fui levar o Pipo ao veterinário. No caso, era um retorno, então eu acordei e já fui pra lá porque ele tá um pouco doentinho. A gente já tava dando uns remédios pra ele, mas sempre quando ele melhora e corta os remédios, ele volta a ficar mais doentinho. Então, essa sou eu carregando ele igual um filho, mas foi isso. A gente vai ter que fazer uns exames nele pra descobrir o que ele realmente tem. E assim que eu cheguei em casa, eu fui direto organizar meu quarto, principalmente meu guarda-roupa, porque um dia antes eu tinha feito um TikTok de recebidos da Shea, inclusive vão lá no TikTok assistir ele. E aí, meu quarto ficou simplesmente todo com roupa pro alto. Então, eu fui organizar, coloquei tudo certinho, ainda mais que é um sábado, então o fim de semana é bem propício pra eu arrumar meu guarda-roupa pra começar a semana com ele todo arrumadinho. E aproveitando também que eu já tava nesse pique aí de organização, peguei e limpei o meu quarto, eu varri, passei pano e pra mim não tem melhor sensação do mundo do que o meu quarto cheiroso. Então, já deixei tudo organizado e limpinho. Tchau, tchau, tchau. Eu acabei de organizar meu quarto às 10h40 da manhã e eu tinha exatamente 20 minutos pra ficar pronta e me organizar e ir pra academia, porque eu marquei de 11 horas, porque a academia ao sábado, ela fecha meio-dia, então eu tinha mais ou menos uma hora aí pra treinar, que eu calculei. Então, eu coloquei minha roupa, meu tênis e fui, mas no caso eu pedi o meu pai pra me levar, pra eu não perder tanto tempo. E eu tô indo na academia ao sábado, porque eu posso ir de manhã, porque meu cursinho é de manhã e eu geralmente vou à tarde, né? E eu não vou todos os dias certinho, porque eu tenho muita coisa pra fazer, então nem sempre é viável ir pra academia, mas eu faço mais pra ficar bem, assim, tipo, pelo meu bem-estar e que eu tava muito sedentária. Então, não tenho nenhum objetivo, assim, de corpo quanto à academia, é mais pra eu ficar bem mesmo e ter algum esporte, assim, pra fazer. Então, eu tava fazendo uma trança no meu cabelo pra ir pra academia, porque eu não gosto muito que ele fica muito solto e até passei um creme, assim, em cima. Passei meu protetor solar e, assim, eu fiquei pronta pra ir pra academia. Então, gente, essa semana chegou um recebido aqui em casa, que é da Maimo, e veio nessa caixinha aqui, que é um relógio ATR, e ele é uma empresa fundada pela Xiaomi. E eu já tinha um relógio da Xiaomi, então, assim, deu um upgrade no meu relógio, e ele tem me ajudado bastante durante essa semana, que eu fui testando e configurando ele pra ver como que funciona, pra eu vim aqui e falar pra vocês. E ele fica assim no meu braço, olha. Ele é todo bonitinho, redondinho, com essa bordinha dourada. E agora eu vou mostrar pra vocês algumas das configurações. As que eu mais gosto, que tem me ajudado bastante, é o lembrete pra beber água, o alarme, que eu amo. E ele é todo de touch, então, ele é super prático. E também, ele me ajuda nos treinos. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu já já tô indo na academia e vou com ele pra mostrar pra vocês como que ele me ajuda. O relógio, ele é assim, e aqui são as diversas funções que ele tem, como lembrete de beber água, controle de botão pra tirar foto, controle de batimento cardíaco, controle de sono. Mas, as principais funções mesmo eu deixo aqui, que são alarme, que eu uso muito. E aí, quando você clica nesse botão, ele volta. E também tenho a lanterna, que também deixou ela aqui mais na frente, acessível. E aí, tem várias opções. E também tenho o controle de música, então, ele conecta no meu celular e toca a música. Uso muito também o cronômetro e o temporizador. Então, eu gosto muito dessas duas funções, que são as que eu mais uso na academia. E aqui são os vários tipos de treino que você pode controlar. E aí, tem várias opções. E aí, tem várias opções. Cheguei agora da academia, deram uns 50 minutos de treino. Enquanto eu tava voltando, eu voltei correndo. E o relógio detectou que eu tava correndo. Então, eu comecei a registrar. E eu cheguei em casa em 4 minutos. Ele ainda tá registrando, aí eu vou encerrar aqui. Agora, eu tinha exatamente 30 minutos pra eu ficar pronta, porque eu ia pra um restaurante, que é um pouco distante da minha casa, que é aniversário da minha tia. Então, eu escolhi essa roupa. Uma calça branca, blusa roxa e tênis quadriculado. E fiquei pronta. Lavei meu cabelo, porque como eu fui na academia, eu coloquei cheio de creme na frente. Lavei. Fiquei com ele todo limpinho agora. E fiquei pronta pra ir pra lá. E foi essa a minha roupa. E foi essa a minha roupa. Subiu e ficou pronta. Ei. Ele olha, realmente. A sua amor é um sofrimento. Se afogar, o que é difícil? E ele tá doentinho. Uai, por que ele tá? Olha lá, ele tá nem tentando pular. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Bom dia, gente. Tô aqui no outro dia. Acabei de acordar. E ontem foi bem legal e bem cansativo também. Eu nem consegui terminar de gravar o vídeo. Tipo, eu à noite fui pra casa da minha avó comer pizza. Que foi na sala de minha tia também. E eu não consegui gravar. Eu esqueci. Aí eu gravei a pizza e mostrei pra vocês. Mas basicamente foi isso. Meu sábado foi bem legal. Espero que vocês tenham gostado desse vlog, dos registros. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o like e me sigam lá no meu Instagram. Que é arrobana.vianacil. Então foi isso. Beijo e até o próximo vídeo.